Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lili Bey, eu participei de uma roda de conversa a respeito do meu livro Peso do Pássaro Morto ontem, eu tive alguns problemas de conexão, então eu fiquei caindo toda hora e aí restaram algumas perguntas do público e da própria roda de comadres, então eu vou responder essas questões agora, tá bom? E agradeço muito a paciência de vocês e todo o acolhimento e carinho foi muito legal, então vamos lá! Bom, a primeira pergunta é do Raimundo Justini, ele fala Aline, qual é o sentimento em saber que o livro vai terminar? É parecido quando você leitura? Pra mim foi um choque, e pra você? Bom, eu acho que é bem diferente, porque como escritor você tem um certo planejamento de onde o livro vai chegar ou não, né? Eu não sabia exatamente pra onde o livro ia me levar como um todo, mas o final ele foi se instalando pra mim como uma intuição de que o livro estava terminando e claro, como a minha personagem é uma mulher que perde e perde sem tréguas, eu sabia que teria uma perda final e claro que seria o vento, a gente sabe disso, quando ela conhece ele tem essa relação tão forte, tão estabelecida então sem querer dar muitos spoilers, na verdade não foi um choque o final, ele se instalou pra mim como uma intuição e eu acho que como leitor eu fico mais desavisada, digamos assim, mais aberta ao que virá Bom, o Thales, ele tá me perguntando, Thales Begueto, eu acho que é assim que é o sobrenome, se eu estiver falando errado me perdoa ele pergunta quem é a pessoa que está no cemitério quando o filho vai ao tumo quem não leu o livro ainda, esse vídeo não é pra você, esse vídeo é só pra quem já leu e assim, esse final é aberto, Thales, você pode escolher quem você quiser temos três opções, né, assim, digamos mais óbvias, né, o Pedro, o chefe e o motorista do caminhão de mudanças que foi alguém também que tentou um contato com ela, pode ser quem você quiser, pode ser inclusive uma pessoa que não entrou no livro pra mim, como leitora do meu próprio livro, eu sinto que é o chefe que eu acho que ele é um personagem que acaba não se desenvolvendo tanto por ser um livro em primeira pessoa mas era alguém que não tinha muito afeto por ela, inclusive chorou muito quando ela morreu e eu imagino que esse homem levaria flores pra ela toda semana no cemitério então é uma porta possível de interpretação, obrigada o Edu, do Livros, ele pergunta se eu cogitei fazer parágrafos no começo de processo, como é no livro, eu sei porque o pássaro canta na gaiola da Maya Angelou eu adoro esse livro e olha, na verdade, Edu, eu nunca escrevi de uma forma, digamos, mais tradicional, com parágrafos, maiúsculas e tal a minha linguagem, ela sempre foi muito inquieta, meu jeito de pontuar também e o meu jeito de olhar pras palavras também então nunca passou pela minha cabeça fazer parágrafos, assim eu só fazia mesmo nas aulas de redação acho muito legal quem tem uma linguagem mais tradicional mas no meu, na minha dicção literária a experimentação, ela é muito importante e também a liberdade com a escrita então eu nunca escrevi em parágrafos obrigada pela pergunta a Sofia Castellano, ela me pergunta se a personagem principal tem nome e se ela tem qual, né na verdade, ela não tem Sofia eu também fiquei me perguntando qual seria o nome dela durante o processo eu achei que o nome ia chegar pra mim através do texto porque é assim que os nomes dos personagens chegam de uma forma intuitiva e o próprio texto me dá isso e no caso dela, o nome dela não vinha de jeito nenhum e aí durante o processo, lá pelos 17 depois dos 17 anos, eu fui percebendo que seria mais potente ela não ter nome como uma das comadres comentou porque a solidão dela potencializa, né e ela não sendo alguém específico ela pode ser qualquer uma de nós então eu achei que isso seria potente numa narrativa de primeira pessoa onde a gente pudesse vestir essas perdas que a personagem sofre e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma